Oi, oi, oi dos amores aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vocês já leram aí no título, né, o vídeo de hoje, o que é o meu vlog do meu aniversário. Mas já vou avisando, meu aniversário foi dia 30 e hoje é dia 2, não, dia 3, quer dizer, de julho. Mas foi porque dia 30 foi uma quarta-feira e hoje é sábado, então ficaria melhor pra cantar parabéns e afins. Gente, eu tô, assim, acabada, mas eu vou me arrumar e tudo, enfim. Nem só vai vir vizinhos, então, tipo, ok, de boa, não tem muito problema porque a gente convive e tal. Vai vir uma amiga minha e eu tô muito feliz com ela e ela vai aparecer bastante aqui neste vlog, tá bom? Eu vou me arrumar, mas não exatamente agora. Enfim, gente, como eu ia dizendo, aí tá bom, vai ser no tema Harry Potter, né? Eu gosto de assim. Enfim, e aí, tipo, e minha amiga a gente vai decorar, eu e a Letícia, porque vai ser aquele bolo do Hagrid, sabe? Que ele faz pro Harry no primeiro ano, no primeiro filme. E aí, enfim, aí vai fazer isso e, tipo, eu acho que vai ser bem legal, mas, assim, eu tenho que me arrumar e eu vou me arrumar. Enfim, eu vou mostrar pra vocês a roupa que eu vou usar e que eu pretendo, gente. Porque se continuar calor do jeito que tá calor, acabou, eu não vou usar essa roupa lá, então, não, tomara que eu faça calor à noite. Eu nunca desejei pra que fizesse trio, agora eu tô desejando. Olha que lindo, lindo. Ai, gente, eu não vou usar esse óculos, mas, ok, ok, ok. Meu, guarda-roupita. É, já vamos começar pegando aqui, ó. Aqui, o principal. Aqui. E o resto tá ali na outra porta. Gente, isso é um improviso de um uniforme de Hogwarts, da Sonserina, pra quem não sabe, minha casa é a Sonserina. Por que é um improviso? Porque não tem um uniforme original. E o suéter verde que eu vou usar, que eu pretendo, no caso, tipo, parece que saiu direto do guarda-roupa do Draco. Eu fico com esse suéter. Enfim, então, é, tipo, meio que um uniforme de Hogwarts improvisado. Vamos dizer assim, tipo, bem improvisado, vamos mostrar. Então, aí tem a camisa social branca. Tô vendo? Depois vem o suéter. Nossa, na câmera. Eu já usei esse suéter aqui no canal, gente. Na câmera, parece que é preto, mas é verde, tá? É um verde. Mas eu já usei aqui no canal, na booktag, na minha última booktag. A gravata preta. Eu sei que a gravata da Sonserina é verde e prata, mas eu não tenho a gravata verde e prata. Essa saia bem Hogwarts, com uma meia calça. Eu sou péssima. Digital influencer de moda, gente. Mostrei as roupas tudo coisadas. O que importa é a intenção. Meu quarto tá organizado? Não. Mas quem se importa? Ninguém vai entrar aqui dentro. Enfim, eu vou lavar o cabelo, secar e pranchar. Pelo menos tentar pranchar. E é isso. E é isso, gente. Agora eu acho que eu vou ler um pouco mais. Vou ficar lendo. Tipo, eu tô lendo a escolha. Enfim. E é isso, gente. Quando a minha amiga chegar, eu trago mais atualização. Gente, minha amiga chegou bem top, top, top. Enfim. Minha amiga chegou. Eu tô indo lá. E é isso, pessoal. Enfim. Vamos lá buscar ela. Perfeita. Oi pro vlog. Oi. Vem. Vamos subir lá. Vai ter um unboxing no vlog. Ai, que louco feliz. Tá. Ai, demora que você... Ai, nossa, eu tô cansada. Eu tô muito sedentada. Oi. No caso da cartinha, eu tentei fazer uma leita bonita. Ai, eu vou ler a cartinha primeiro. Eu juro que eu tentei. Vou ler a cartinha primeiro. Bobeira. Bonitinho. Era pra ficar mais bonitinho. Eu ia colocar outra coisa por cima. E porque eu não achei que eu tô muito sedentada. Não, eu tô muito sedentada. Tá bom. Vamos abrir. Ai, eu tô empolgada. Será que eu acertei? Ai, tomara que seja livre. Por que se for outro diferente? Eu ia ficar... Nossa, eu não sei onde eu vou ficar. Ai, tá bom. Eu vou, ó, de olho fechado, mostrar pro pessoal primeiro. Nossa, eu tô muito... Ai. Só uma trânsula. Peraí, peraí. Ó, eu vou mostrar. Pode? Pode. Ai, amiga. Ai, eu te amo. Cara, é meu filme. Bom, gente. Agora a gente vai fazer o que eu tanto esperava, né? Que é o bolo. Então a gente vai fazer a cor. Porque, tipo, o chantilly tá pronto, né? Então a gente vai colocar os corantes e assim. O tripé aqui aparecendo. Então, aí, tipo, aqui eu vou fazer o rosa, que é... Vai ter a maior cor. Porque eu vou tentar deixar a foto aí do bolo, mas ok. E aqui eu vou fazer o verde, que é só pra escrever, então. Aquele é o bolo, tadinho, só pra vocês saberem. Porque eu acho que eu não vou fazer o meu fraco, eles foram muito fraco. É um rosinha meio danone. É. Um pouquinho mais forte, né? Um pouquinho mais forte do que aquele rosa danone. Caindo. Totalizações. Gente, a gente chegou na cor. Ah, ele é escura. Pelo jeito. Mas usamos um vidrinho todo. Já o verde a gente não vai usar todo, né? Obviamente. Eu espero, né? É. Esperando. Aí, amiga, agora é com você. Ai, que... Não põe muito, porque é forte, calma. Tá, calma. Tô bem, tô normal. Carinho, acho que vai ficar fraco. Então, mais um pouquinho. É. Gente, então... Tá aqui o rosa e na câmera tá claro, olha. É, tá mais escuro. E aí, agora a gente vai começar a coisar. E aí, agora a gente vai começar a coisar. E aí, agora a gente vai começar a coisar. E aí, agora a gente vai começar a coisar.